Salve, salve, galera! Olha eu aqui de novo, Marcelo Araújo do canal Marcelo Araújo Os Brodões Os Brodões Oficial junto com a MC Clarinha e a MC Artuzinho Estou aqui na hora fazendo o horário do meu almoço que são 13 horas e 30 minutos 1 e meia da tarde Estou aqui descansando um pouquinho certo? O meu veículo está ali a minha van a minha viatura está ali de boa Estou aqui só aguardando a chefia mandar outra demanda para poder cumprir mandar outro trabalho para mim certo? Para me cumprir se tem alguma saída para UBS para as clínicas para a CD certo? Por enquanto eu estou aqui aguardando descansando e passei aqui para fazer esse vlog para lembrar vocês para vocês se inscreverem no meu canal dar uns like certo? É Marcelinho camarada aqui entendeu galera? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal dar uns like visitar o meu Instagram ver os vídeos lá de de domingo lá que eu fiz no shopping que é MC Clarinha e MC Arcozinho beleza? Lembrando vocês que todos os domingos eu faço curso de barbeiro estou sempre postando para vocês curtirem beleza? certo? então conto com a ajuda de vocês dando like se inscrevendo acionando o sininho beleza? e só alegria beleza? aqui é o lugar onde eu trabalho estou aqui de boa descansando certo? rapaz que daqui a pouco eu saia dependendo de onde que eu for eu faço um vlog eu gravo mais um vídeo e mostro para vocês beleza galerinha? obrigado pelos likes pela inscrição de vocês conto bastante e visita lá para ver os vídeos que eu postei lá está da hora os cortes de cabelo os vídeos da MC Clarinha e MC Arcozinho as aventuras deles que eles são muito da hora muito legalzinhos beleza? então até o próximo vídeo até já beleza? fui!